Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no título, eu vou pintar o meu cabelo, mas sobre isso. E se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa muito, muito like e se inscreve no canal e compartilha pra todo mundo, seus amigos, pra cada dia nossa família tá crescendo. Gente, eu queria que fosse de verdade, sabe? Que eu pintasse de verdade e tudo mais, mas só que não é, assim, né? Eu não tô preparada pra isso, pra escola. E nem a minha mãe, entendeu? E é sobre. Aí eu vou passar o spray, um azul, que eu vou pegar ali pra mostrar pra vocês e ver a reação dela. Eu não sei, assim, mas acho que vai estar mais de boa, sabe? Porque, como não é de verdade, vai só que ela não sabe se é de verdade, de mentira, então é sobre isso. Pra quem não sabe, ela tem mais amor no meu cabelo que eu mesma. Então é sobre isso. Eu vou passar, assim, ó, o spray aqui na parte de baixo, que vai ficar muito da hora. Gente, eu troquei de blusa porque a que eu tava ia manchar muito e vim aqui pro meu quarto. Minha mãe tá ali, o quarto dela, o spray tá aqui. Vou pintar agora, eu tô com medo de manchar minhas coisas. Isso aqui. Eu juro, mesmo não sendo tinta de verdade, eu juro que eu tô com medo de como vai ficar. Ó, vou pegar. Eu quero pegar assim, mais na frente. Pra mostrar mais. Gente, o spray vai dar nem pra metade. É o cabelo. Tô com muito medo, gente. Não vai prestar. Tá. Mas não vai dar pra ver no azul. Pera aí, eu vou virar pro spray, né? Gente. Gente. Nossa. Não. Esse ritmo nosso não. Ele bebe muito, é muito, muito. Deus, tem organismo que aguenta uma gandaia dentro. Tem. Tem. Pelo amor de Deus. Nós somos fortes até demais, que ainda não ficamos doentes. Tem santo no céu e na terra que faz nós chegar até o tempo. Ou nós se enquadra e vamos começar a tirar o pé e se cuidar. Ou nós vamos que nem nossos amigos, vamos tudo novos. Gente, ficou tudo pra carreira. Eu não vou ter pessoas aqui. E aí E aí Brasil, mas olha pra vocês, mas gente, eu acho que é uma vida de verdade. Gente, tipo, porque eu tô com a blusa azul não dá pra ver tanto, mas aqui, cara, tá muito azul, vocês não tão entendendo. Gente, eu tô todo suja. Ai, cara, eu amei. Só que isso vai sair, né? Gente, tipo, agora eu tô com a minha mãe, deixa eu ver o que ela achou. Olha pra vocês verem. Aqui, tá estourando, calma. Tá estourando. Não sei se dá pra dar pra ver isso, mas minha mão, só sei que minha mão ficou azul. Se o cabelo ficou, a mão ficou. Agora eu vou gravar a reação da minha mãe pra vocês, isso aqui, pra ver. Meu Deus do céu. Veja, Renan. Olha, pode olhar. Olha o cabelo. Eu pintei, você achou? Horrível. Não, mas eu gostei, isso eu pintei de verdade. Horrível. Você vai lá na essa merda agora e pode parar de me tomar. Não, mãe, mas pera. Olha, olha. Você não gostou, não? Olha aqui, moça. Ô, mãe. Gente, ela não gostou. Mas olha no sol. Dá pra ver mais, né? O azul. Eu não tô enxergando se dá pra ver. Eu acho que não dá pra ver tanto. Mas eu só sei que aqui tá muito azul. Tá muito azul aqui. Olha pra vocês verem. Gente, eu amei muito. Gente, eu vou trocar de blusa. Pra mim dá um close pra vocês, o cabelo. Porque assim, não vai dar pra ver por causa da blusa. Esse foi o vídeo. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Assim, foi um vídeo bem aleatório. Foi. Mas é porque eu tinha muita vontade de saber como meu cabelo ficava. E eu gostei muito, assim. Vou implorar pra ela deixar eu pintar no futuro aí, mais pra frente. Quem sabe ela não deixa. Vocês viram aí quem ela... Ela é a gente que eu sou. Mas é isso. Vocês viram que ela aí eu odiou. Achei horrível. Eu achei muito bonitinho. E é sobre isso, gente. E já me segue no Instagram que eu vou estar postando as fotinhos pra todo mundo achar. Que eu vim ver de verdade. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.